Nesse vídeo a gente vai falar sobre a coletiva do Marcelo Teixeira, a coletiva do Pituca, chegada nas Sereias da Vila e também sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí na introdução, a gente vai falar bastante hoje, temos muitos assuntos a serem abordados. Então, sem enrolação, já vamos para o primeiro deles, que é a chegada de reforço nas Sereias da Vila. Ontem o Santos anunciou o primeiro reforço para o time feminino, o primeiro reforço que chega de fora, né? Já tinha anunciado a Thaís Picard como coordenadora de futebol feminino, já tinha anunciado também a renovação de contrato com a Camila Martins e também com a Ana Carla, e ontem anunciou de fato a primeira jogadora que veio aí, ela que veio da Ferroviária, tem dupla nacionalidade brasileira e portuguesa, jogou pela seleção portuguesa, inclusive, na última Eurocopa feminina, é a Suzane Pires, ela que já tem passagem pelo Santos, né? Jogou durante a temporada de 2016 e 2017, fez 39 jogos com a camisa do Santos, marcou 6 gols e ainda conquistou, né? Ajudou ali a conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2017, quando o Santos foi campeão. A Suzane é uma jogadora meio campista, e eu acredito que ela vem pra agregar bastante, ela ficou 3 temporadas na Ferroviária, uma jogadora muito boa, e chega nesse time do Santos, que tá passando por uma certa reformulação, né? Como a gente já viu nos últimos dias, muita gente indo embora, tem também os boatos de que talvez a Cristiane também saia do Santos, o provável destino dela seria o Flamengo. Seria uma perda, não vou mentir pra vocês, a Cristiane é uma jogadora que eu gosto bastante, mas, né, infelizmente, o Santos tá abaixando o salário em todas as modalidades ali, né? Tanto no feminino quanto no masculino, porque precisa se enquadrar na nova questão financeira do clube, e talvez esse também seja um dos problemas aí. Mas, porém, todavia, entretanto, o Felipe Vendes, do Portal Mapeixão, inclusive, disse que o Marcelo Teixeira não quer perder a Cristiane. Então, o Marcelo tá tentando de tudo pra ficar com a Cristiane no time, só que ainda não tem nada certo, né? Depende de muitos fatores aí, eu espero que ele consiga. De fato, a Cristiane é uma jogadora que eu não queria perder, a gente já perdeu jogadoras importantes aí que eu falei pra vocês no vídeo passado. Jordan é uma jogadora que passava bastante, até na Maranhão, que é uma jovem, que é uma jovem muito promissora, a Brenna. Então, eu não queria perder a Cristiane, porque eu acredito que a liderança dela ia ajudar bastante o time nessa temporada tão importante das Sereias, né? E também a gente vai falar muito de Sereias quando eu estiver falando sobre a coletiva que o Marcelo Teixeira fez, né, nessa última semana, porque a gente tem os valores, né, dos últimos anos do time masculino e feminino, e a gente vai ver como é gritante a diferença de um pro outro, mas isso é um papinho pra daqui a pouco. Bom, continuando então falando sobre a Suzane Pires, é uma minha campista, né, que chega, eu acredito, que pra agregar bastante o elenco, e a gente espera que o time feminino, né, a divulgação de novos reforços do time feminino continue nessa mesma toada, e que a gente consiga ver bastante reforços chegando, jogadoras de fato de peso, pra gente chegar brigando pelas competições que a gente vai disputar esse ano. São três, é brasileiro, o paulista, e assim, o carro-chefe da temporada, que é a Libertadores Feminina, o Santos que não disputa a Libertadores Feminina há muito tempo, então poder voltar a disputar essa competição é extremamente importante e muito significativo pra Sereias. Talvez seja uma virada de chave que a gente precisa pra voltar a ser aquele time referência na modalidade. Agora eu vou entrar no tema da coletiva do Marcelo Teixeira, né, que no início, ali, antes de abrir pra imprensa fazer as perguntas, foi mais uma transparência de tudo que aconteceu no último ano e de tudo que tá acontecendo nesse ano. E a primeira coisa que ele mostrou ali, né, uma das primeiras coisas, foi em questão à folha de pagamento do Santos, do futebol masculino, das categorias de base e do futebol feminino. Se a gente olhar pra folha do futebol feminino, gente, assim, gritante, gritante, os valores são gritantes. Olha, eu vou colocar pra vocês aí na tela, do futebol masculino, na verdade, são 16 milhões por mês gastos ali, né, investidos. Não vamos falar gasto porque o time de futebol a gente não gasta, a gente investe. Então, 16 milhões investidos por mês ali, total, contando tudo, né, os atletas, a equipe técnica, o administrativo, tudinho bonitinho ali, 16 milhões. Enquanto no futebol feminino, são 593.674. Coloca aí, joga um pouquinho pra cima, 600 mil por mês. É uma diferença absurda. E vocês sabem que eu acompanho futebol feminino, né, há muito tempo, inclusive, eu cubro futebol feminino aqui pra vocês, desde que o canal existe, eu sempre falei de futebol feminino. E eu tenho um livro, inclusive, que eu escrevi sobre o futebol feminino, né, a realidade do futebol feminino no Brasil. E eu aponto, né, essas questões da desigualdade que o futebol feminino enfrenta no nosso país. Se a gente for agora pra pensar, é uma diferença absurda. Absurda. E por que a gente não tem um time competitivo? Será que esse é o motivo da gente não ter um time competitivo? Por que será que, muitas vezes, o Santos, no feminino, parece que é deixado de lado? A gente viu nos últimos tempos o Instagram do masculino dando um show de marketing. Um show. Quando a gente olhava pro Instagram das sereias da vila, por exemplo, e a única coisa que a gente tinha no Instagram das meninas era hoje tem jogo do Santos, ou melhor, hoje tem sereias, a escalação, os gols quando tinha, e só, não tem uma interação com a torcida. Eu quero fazer uma comparação aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando com a equipe do Corinthians feminina. A equipe do Corinthians feminino, na verdade, o time feminino do Corinthians é um exemplo de futebol feminino no país. Tem investimento, tem planejamento, tem marketing. O Corinthians soube fazer com que a torcida apoiasse o time. Isso só é possível quando você investe, quando você tem um planejamento. O time do Corinthians hoje feminino é um time vencedor. Direto tá ganhando o título aí. É um exemplo a ser seguido na modalidade, né? Um exemplo a ser seguido, é uma referência. E quando as meninas chegam numa final, seja no Campeonato Paulista, seja no Campeonato Brasileiro, seja numa Libertadores, a torcida corintiana da show, a torcida corintiana lota o estádio. A gente viu uma sequência de anos seguidos com a torcida do Corinthians lotando e quebrando os próprios recordes de público nos jogos das meninas. E eu não tô falando tipo 5, 10 mil pessoas, não. gente, é papo pra mais de 40 mil no estádio. Então, assim, é uma coisa absurda e o projeto de futebol feminino do Corinthians é um modelo que a gente viu que tá funcionando. Por quê? Porque tem respeito, porque tem investimento, porque tem planejamento, porque é levado a sério. No futebol do Santos, a gente não viu isso. Nos últimos anos, as sereias, vou usar a famosa frase, nadou, nadou e morreu na praia. Quando a gente chega pra decidir de fato contra Corinthians, contra São Paulo, o planejamento do São Paulo não é nem tão bom assim quanto do Corinthians, né? Tem algumas limitações, a gente viu que os jogadores saem de lá e acabam criticando muito a estrutura do clube. Mas mesmo assim, a gente chega pra disputar contra as equipes que tem ali quase o mesmo nível que a gente e a gente não consegue desempenhar o bom futebol. A gente goleia equipes que estão ali, na parte de baixo da tabela, a gente goleia equipes que não tem uma expressão tão grande, mas quando a gente briga ali com equipes do mesmo nível que o nosso, a gente sofre muito pra conseguir sair com um resultado positivo e muitas vezes quando é um jogo mata-mata, a gente não consegue sair com um resultado positivo. O Santos não ganhou um título há quanto tempo? Me fala. Desde 2018 ou 2019 que a gente ganhou, desde que 2019 a gente ganhou a Copa Paulista, em 2018 foi o título do Campeonato Paulista, né? Só que daí, em 2017, foi o último título de expressão que foi o Campeonato Brasileiro. Desde então, a gente não ganhou mais título. A gente está meio que parada no tempo, entendeu? E eu sei que muito, muito desses problemas do Santos é por conta da pausa que o futebol feminino do Santos teve de 2012 a 2015. Essa pausa no futebol feminino do Santos atrasou bastante, né, a modalidade. Só que se a gente parar pra pensar, a equipe do Corinthians é uma equipe recente também. Eles fizeram uma parceria quando começaram com o Aldax, era Corinthians e Aldax juntos, né, os dois juntos ali. Foi quando começou até aquela obrigatoriedade quase ali dos times masculinos só poderem disputar competições internacionais se tivessem e dessem condições ali de futebol pro time feminino. Aí, meio que surgiu a equipe feminina do Corinthians. só que no início ali o que parecia só uma brincadeira acabou virando uma coisa muito séria e o Corinthians hoje é uma grande referência do futebol feminino. Então, eu acho que as outras equipes precisam olhar com bons olhos esse projeto do Corinthians que dá certo no feminino vendo que o investimento quando bem feito dá sim resultado porque esse papo de que futebol feminino não dá resultado, não dá retorno, a gente sabe que é mentira. É uma das maiores mentiras que já ousaram contar e muita gente ainda acredita. Gente, sério, eu escrevi um livro sobre isso. Se você quiser entender mais sobre o assunto, eu não queria nem estar fazendo o marketing do meu livro aqui, mas eu vou deixar o link aqui pra você se você quiser ler um pouco mais sobre isso. Inclusive, tem ele na versão e-book também na Amazon. A questão é que no meu livro tem números que provam que o futebol feminino dá um retorno absurdo. Porque o futebol feminino é um esporte, assim como qualquer outro que muitas pessoas querem acompanhar. Então, acho que são vocês precisam começar a olhar com bons olhos também. E essa relação aqui que eu acabei de mostrar pra vocês da diferença de valores vestidos tanto na modalidade masculina e feminina é absurda. Eu não tô falando que tem que investir tipo milhões também, né, no futebol feminino. Mas a gente tem que investir um valor considerável pra fazer com que as meninas se sintam mais valorizadas, contratos que passam de um ano. Porque a maioria dos contratos do Santos não passam de um ano. O contrato da Suzane Pires agora, né, foi por duas temporadas, vai até o final de 2025. Só que recentemente, aí nesses últimos anos, o que a gente via era contrato de um ano, né, chegava no final da temporada, às vezes a gente acaba perdendo uma atleta muito boa porque não renovava com ela. Então, assim, eu sinto que às vezes o futebol feminino é meio que deixado de lado. Isso não pode acontecer, porque da mesma forma que a torcida acompanha o futebol masculino, sofre com as derrotas, chora nas alegrias das vitórias, a gente também sofre com o futebol feminino. A gente também sofre quando o time feminino perde um jogo, quando perde uma eliminação, quando o time feminino é eliminado de um campeonato brasileiro de uma forma vexatória, como foi no ano passado diante do Corinthians. Quando é eliminado de um campeonato paulista de uma forma vexatória, como foi no ano passado, contra um São Paulo, ou quando fica até mesmo de fora de um mata-mata de campeonato brasileiro, que é nossa obrigação de se classificar por conta de equipes que são muito mais fracas do que a gente, ficou de fora na temporada retrasada. Então, é uma sequência de vexames, não só no feminino, mas no masculino também. Então, eu acredito que o Santos tem que passar sim por uma reformulação, isso está acontecendo, o que é muito positivo, mas também precisa olhar com bons olhos para o masculino, para o feminino e para as categorias de base que está em uma casinha razoável, se a gente for parar para pensar, porque são muitos atletas ali nas categorias de base, são 57 atletas, 81 na equipe técnica e de apoio e 4 na administrativa. Então, assim, está bem razoável o valor, só que o feminino está muito abaixo, eu acho que a gente pode olhar com mais carinho para o futebol feminino e esse investimento pode ser um pouquinho maior, porque, querendo ou não, não é possível que o Santos não tenha um pouco mais para investir na modalidade e trazer atletas de peso para disputar, né, essa temporada que é tão importante para a gente. Porque eu sei que a gente, porque como eu disse para vocês em uns vídeos aí, eu não lembro nem qual vídeo foi, não é porque o time masculino fez caquinha que as meninas também vão sofrer, porque as meninas, querendo ou não, estão classificadas para o Mano Libertadores, né, vão chegar nessa temporada em busca da melhor temporada dos últimos anos, né, não é elas que vão jogar a Série B, são eles. Então, a gente tem que ter também esse senso de saber, a gente não pode jogar uma responsabilidade nas costas das meninas, porque elas não têm nada a ver com o que aconteceu no futebol masculino. Uma coisa que o Ceará fez, o Ceará, quando o time foi rebaixado para a segunda divisão, masculino, ele simplesmente pegou o time feminino, mandou todo mundo embora, subiu a categoria de base e ano passado, elas tomaram coro de todo mundo no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque subiram jogadores que não eram experiências, que não estavam preparadas para jogar aquela competição e foram rebaixadas, sendo que, no mesmo ano que aconteceu a queda do time masculino para a Série B, teve o acesso do time feminino como campeãs da Série A2 do futebol do brasileirão feminino. E ainda assim, elas sofreram um desmanche total ali que o time mandou todo mundo embora e aconteceu o que aconteceu com o time do Ceará. Eu realmente não acho isso justo, então, o Santos precisa estar atento a isso. Eu acho que esses valores ali podem aumentar um pouquinho, a gente pode investir um pouco mais no futebol feminino também, porque se a gente investia 16 milhões no time masculino, dá para subir um pouquinho essa casa de investimento no time feminino também. só que esses números são do ano passado, porque nesse ano a gente teve uma queda e uma redução salarial de alguns jogadores que permaneceram no clube, outros foram vendidos ou emprestados, e agora a gente vai ver esses valores. Deixa eu só ver se esse de fato é o próximo ponto aqui do meu roteirinho que eu fiz para a gente não se perder. Não, antes disso, antes de eu falar sobre os valores do elenco atual, a gente vai passar pelo organograma do departamento de saúde, porque eu não sei se vocês lembram no ano passado, na última gestão, na verdade, o departamento de saúde do Santos era terceirizado e isso era um problema, era um problema assim, gritante, não é possível que ninguém viu que era um problema. E dessa vez não, o Marcelo contratou profissionais da saúde, eu vou colocar para vocês aí também. Esse daí é o organograma da saúde, o Dr. Rodrigo como coordenador geral, aí tem os médicos, fisioterapeutas, todo mundo ali do quadro da saúde. Essa coletiva do Marcelo eu achei ela muito interessante porque ela mostrou bem, né, todos os cargos de todo mundo dentro do clube. Eu vou voltar um pouquinho aqui, vou pôr a outra imagem para vocês, só para vocês verem bem, por exemplo, olha, cadê o da Sereias da Vila, eu quero. Pronto, esse daí é o organograma da Sereias da Vila. A gente então tem a Thaís Picarte ali como coordenadora, né, coordenadora geral de tudo ali no futebol feminino do Santos. Aline Xavier como coordenadora administrativa. Se a gente olhar para o outro lado, a gente vai ver que o Bruno Silva ele continua como treinador do Santos. Então, é claro que isso daqui pode mudar ainda, da mesma forma que ele postou o organograma também do masculino e também o time, né, do provável elenco do Santos para essa temporada. Ele falou que pode ter alterações sim, né, jogadores que, por exemplo, podem passar a atuar no Santos, porque eu não sei se vocês viram, mas surgiu uma matéria recentemente onde falaram que jogadores do Santos na representação que teve no sábado, alguns foram barrados e tiveram que entrar para outro portão. Esse foi uma das coisas que o Marcelo, ele esclareceu nessa coletiva. Ele disse que ninguém foi barrado, eles só estavam tendo uma organização maior, esses atletas já haviam sido avisados que entrariam por um outro portão, porque são jogadores que ou não fazem parte dos planos do Carilho, né, da comissão técnica atual, ou ainda estão negociando os seus salários. E esses jogadores, né, que já aceitaram a redução salarial ou foram contratados, entraram para fazer os exames ali e tudo mais, e o espaço não cabia a todo mundo, por isso que os outros jogadores já haviam sido avisados com antecedência que era para entrar pelo outro portão. Então tudo que saiu na mídia aí nesses últimos dias foi um tumulto desnecessário porque todo mundo estava sabendo do que estava acontecendo ali mesmo e isso já tinha sido, isso foi só uma questão de organização do próprio Santos para conseguir manter todo mundo bem organizado ali, cada um no seu lugarzinho para não confundir ninguém. É isso. Mas voltando para falar do organograma das sereias da vila, né, o Bruno Silva ainda está constando como treinador ali, a gente não sabe se ele vai permanecer ou não, precisa de uma confirmação do próprio Santos, mas até lá a gente tem que aguardar, né, isso acontecer. Eu acredito que o Santos no momento vai anunciar mesmo as atletas que estão chegando como anunciou ontem a Suzane. Vamos para o próximo assunto então porque agora a gente vai falar do atual elenco e dos valores até o momento aí porque baixou bastante se a gente for para pensar, né, porque muita gente saiu e tem alguns ali que ainda estão em meio à negociação. Esse daí são os valores, né, o valor total de salários desse ano de 2024 já com as reduções salariais está na casa dos R$5.808.500 e o valor aproximado de salários com os encargos chega na casa dos R$8.130.090 então assim abaixou muito mesmo e nesse aí a gente já consegue ter uma ideia de como vai ser mais ou menos o time a gente tem ali por exemplo no gol o João Paulo o João Pedro o João Gustavo e o Rodrigo Falcão sendo que esses últimos três são jogadores da base mas a gente já tem ali por exemplo o Felipe Jonathan já confirmado ali usando o céu na parte da volância a gente tem o Pedrinho que ainda não foi anunciado pelo Santos pelo menos não até o momento da gravação desse vídeo mas também já está constando entre os atacantes junto com o Guilherme ali tem Marcelinho o Patati o Otero os laterais o Aderlan e o Reiner então assim a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos dos jogadores que estão à disposição lembrando que como eu disse tem alguns jogadores do Santos que ainda não estão aqui e que estão ou resolvendo a questão salarial ou de fato já não vão permanecer no Santos por conta das escolhas do Carilli mesmo o próximo assunto que o presidente também abordou nessa coletiva foi a aquisição do imóvel de protocolo eu vou colocar para vocês aí na tela também ele falou que tem um processo aberto do centro de treinamento do Rei Pelé o Santos já havia feito um protocolo de aquisição e está tudo se resolvendo em busca da melhor solução possível e enquanto ele falava sobre isso ele também falou que vai fazer uma reunião com a W Torre eu anotei isso em algum lugar aqui ah tá ele vai fazer uma reunião com a W Torre para substituir o memorando de intenções para um contrato definitivo e para de fato já começar a construção da nossa nova arena isso ele vai ver ainda a W Torre vai marcar essa reunião para poder negociar melhor eu acredito que algumas coisas no projeto irão mudar e vai fazer um projeto definitivo com um contrato definitivo para dar início às obras na Vila Belmiro não sei muito bem quando isso vai acontecer a gente vai ter que aguardar também mas isso também está nos planos do presidente foi um outro ponto que ele abordou aí depois disso a gente foi para a parte das perguntas acabou toda a transparência ali né a gente falou tudo o que tinha para falar e a gente entrou na parte das perguntas e a primeira pergunta foi sobre a questão do time japonês e do treinador Carilli e ele falou que o presidente falou que foi uma surpresa para ele o time japonês cobrar de forma pública assim né nas redes sociais em nota oficial inclusive tudo isso porque o Santos na verdade tinha um acordo tinha conversas abertas com o empresário do Carilli com o representante do treinador Carilli e esse empresário esse representante do Carilli falou que estava tudo certo com o time japonês e depois veio a surpresa do time japonês cobrando a multa falando que estava esperando o Carilli para a reapresentação depois nessa início de temporada então o Santos ele entrou né ele informou o jurídico do clube que estão tentando resolver isso vendo as papeladas vendo o que está acontecendo e em forma de empatia solidariedade não sei muito bem qual a palavra usar o Santos enviou um representante do clube para o Japão para dar atenção para o time japonês então o Santos está tentando resolver esse problema que surgiu aí lembrando que o Carilli precisa ser registrado no vídeo ele ainda não está registrado e para isso precisa resolver primeiro essa questão com o time japonês ver o que vai acontecer o time japonês está cobrando de um lado o Santos está tentando entender o que está acontecendo e o Carilli meio perdido no meio então a gente precisa aguardar as próximas notícias mas de qualquer forma de acordo com o presidente do Santos Marcelo Teixeira isso tudo também é uma surpresa para ele interessante bom eu já falei sobre os atletas barrados eu ia comentar agora que estava aqui no roteiro mas eu já mencionei sobre a questão dos atletas barrados sobre o caso do Pedrinho eu falei para vocês que o Pedrinho tinha aparecido já naquela arte que o Santos fez do elenco já para essa temporada de 2024 e sobre o caso do Pedrinho foi perguntado sobre o caso de fato do Pedrinho e o presidente falou que conversou com a advogada do Pedrinho com a advogada do caso do Pedrinho conversou também com as partes ligadas no caso envolvidas ali e de acordo com o próprio presidente está tudo certo está tudo resolvido está tudo certo e ele acredita o Marcelo acredita que não vai ter nenhum problema nessa contratação vamos aguardar outro ponto também que ele falou foi sobre o Rodrigo César o Rodrigo César o jogador da base inclusive que está jogando a Copa São Paulo ele entrou no segundo jogo do Santos no segundo tempo ele entrou eu acho e ele jogou só que esse jogador antes de começar a Copinha antes do Santos entrar na Copinha surgiu uma notícia de que ele estava sendo negociado com o Grêmio então ele iria para o Grêmio o Santos perderia um jogador da base virou assim um absurdo todo mundo achou o cúmulo né porque não dá para você perder um jogador da base dessa forma e no final do dia no mesmo dia no final do mesmo dia aconteceu que o Rodrigo César acabou embarcando para a Diadema onde estava concentrada o sub-20 do Santos e não teve mais negociação com o Grêmio tudo melou e de acordo com o próprio Marcelo na coletiva também nessa semana ele falou que as negociações são dinâmicas houve sim num certo momento uma possível ida do Rodrigo César para o Grêmio mas depois a negociação mudou e o Rodrigo vai continuar de fato no Santos como eu disse para vocês já jogou até no segundo jogo da Copinha já vamos falar da Copinha porque o Santos vai jogar hoje contra o Água Santa mas a gente já fala disso vamos para o próximo assunto então que é sobre a questão das transmissões o Marcelo foi perguntado sobre onde o Santos vai ser televisionado durante essa temporada a gente sabe que os direitos da receita na verdade do Campeonato Paulista já foram adiantados então a gente só tem que se preocupar mesmo com o Campeonato Brasileiro mas ele falou que já está em conversa com a Libra que é a liga do futebol brasileiro que eles estão pensando em montar e ele também já está com conversas abertas com a Band que passa a transmissão do Brasileirão Série B na TV aberta e do próprio Sport TV que passa na TV fechada então as negociações estão acontecendo mas ele ainda não pode falar nada sobre o assunto porque não tem nada fechado mas muito provavelmente o Santos vai se passar nesses dois canais principalmente na Band na TV aberta porque querendo ou não o Santos é o grande atrativo da Série B então a Band vai ganhar bastante nessa temporada se optar por passar os jogos do Santos ele inclusive o presidente inclusive ontem estava na CBF ele foi recebido pelo presidente da CBF vou colocar foto aí pra vocês o Eduardo Rodrigues o presidente foi acompanhado do Clodoaldo nosso ídolo eterno e também o Reinaldo Carneiro Bastos o presidente da Federação Paulista de Futebol também estava esse dia cheio de reuniões aí na sede da CBF no Rio de Janeiro e só pra concluir essa parte da coletiva do Marcelo que depois que o Marcelo sai quem entra no lugar dele pra falar um pouquinho é o Galo e uma coisa que o Galo falou né que chamou bastante atenção foi que falta uma posição um atleta ele só não revelou qual posição e nem qual atleta mas especula-se que seja um goleiro porque o Santos ainda está atrás de Tadeu e Groen né então assim são dois goleiros ali de nome e que vem pra ser uma sombra pro João Paulo já como eu disse pra vocês os quatro goleiros que a gente tem tirando o João Paulo os outros três jogadores ali são os goleiros da base então eles querem trazer um goleiro com uma certa experiência pra quase o João Paulo e Falte entre um goleiro com experiência pra jogar a Série B porque a gente sabe que não é brincadeira né bom gente sobre a entrevista do Marcelo Teixeira e do Galo foi isso agora a gente vai falar sobre o coletivo do Pituca que foi apresentado ontem ele foi apresentado com a camisa 10 o Galo falou que todos os jogadores que serão apresentados serão apresentados com a camisa 10 em homenagem ao Rei Pelé tá bom mas não é a 10 que eles vão usar obviamente não tem como todo mundo usar a 10 e no Campeonato Brasileiro a gente não vai ter a camisa 10 sendo usada também bom alguns pontos que me chamaram a atenção então é que o Pituca falou que desde que ele assinou ele já sabia da responsabilidade que ele tinha vindo jogar no Santos ele disse que queria voltar e ajudar o time na época que ele assinou o Santos ainda não estava rebaixado porque ele assinou no meio do ano passado mas agora estando na Série B ele entende o real cenário do Santos e pretende ajudar ele tinha outras propostas mas ele optou por permanecer no Santos voltar para o Santos inclusive ele fala que por mais que tivesse outras propostas às vezes até mais atrativas quando ele ouvia o nome do Santos ele já ficava feliz porque era para cá que ele queria voltar ele é assumidamente torcedor do Santos inclusive na coletiva ele falou isso inúmeras vezes outra coisa também foi a questão do modelo de jogo do futebol brasileiro do futebol japonês aqui a gente tem um modelo mais técnico é um estilo de jogo na verdade mais técnico e lá no futebol japonês ele falou que é um futebol muito mais rápido do que o brasileiro e também que tem muito mais trombada então ele acabou ganhando um peso a mais ali uma massa ficou mais forte ele disse que no início foi um pouco difícil para ele se acostumar com o modelo de jogo deles mas que quando acostumou foi tudo muito bem correu tudo muito certo e voltando agora para o Brasil ele vai ter que se reacostumar de fato agora com o nosso futebol mas ele falou que acredito que vai ser bem mais fácil se acostumar com o futebol brasileiro de novo do que quando ele foi para lá e teve que se acostumar com o futebol japonês lembrando que ele veio do Kashima e no Kashima ele era o jogador que batia cobranças de pênalti cobranças de escanteio e ele disse também que no Santos se precisar ele está preparado mas ele não deixou de citar o Cazares e o Otero que são jogadores muito bons também na bola parada e que chegaram para reforçar o elenco do Santos esse ano então o Vituca falou olha se precisar eu estou aqui mas a gente sabe que tem jogadores também que são especialistas na bola parada que é o caso de Otero e Cazares agora sim gente vamos falar do Santos na copinha hoje eu falei demais que que é isso tinha muita coisa para falar porque tinha muitos pontos a serem abordados na coletiva do Marcelo e também na coletiva do Pituca que são coisas que chamam bastante atenção mas vamos falar do Santos na copinha então porque o Santos vai entrar em campo hoje à noite ainda em Diadema que é a sede do grupo 26 do Santos diante do Água Santa o cenário é o mesmo que eu disse para vocês no vídeo passado o Santos precisa de ao menos um empate para garantir o primeiro lugar do grupo retomando então o caminho do Santos até essa terceira rodada a gente venceu o Remo de virada 2x1 num campo bem ruim lá no primeiro jogo no dia 4 no dia 7 a gente enfrentou o Nova Venécia e nós vencemos de goleada 7x0 um jogo bem tranquilo para a gente apesar do primeiro tempo ter saído só um gol e o resto dos gols terem saído tudo no segundo tempo e nessa terceira rodada como eu disse o saldo de gol está favorável a gente por conta da goleada que a gente deu no Nova Venécia na segunda rodada o saldo de gol está 8x0 para a gente 7x0 para o Água Santa então apenas um empate garante a nossa classificação em primeiro do grupo é claro que uma vitória é muito importante para dar ainda mais confiança para o time para chegar já na próxima fase ainda mais embalado mas de qualquer forma um empate já é o suficiente mas assim entrar em campo se contentando com o empate ou buscando o empate é um pouco complicado o Santos tem que entrar para vencer independente de quem é o adversário enfim é isso gente o Santos então vai jogar na copinha hoje já estamos classificados independente do resultado já estamos classificados a questão mesmo é só de primeiro e segundo lugar me conta aí o que vocês acharam desse vídeo o que vocês esperam da Copa São Paulo de futebol júnior ainda se vocês acreditam que o Santos vai passar em primeiro do grupo comenta aí me conta o que vocês acharam também das declarações do Pituca do amor dele pelo Santos do amor pela camisa eu amo o jogador que volta e demonstra esse amor a camisa sério eu amo de paixão e é o tipo de jogador que eu gosto de defender o Pituca tem todo o nosso respeito todo o nosso respeito e também o que vocês acharam da coletiva do Marcelo Teixeira bem transparente ali mostrando todos os números a gente espera que não seja só a gente espera que essa transparência não seja só em relação a gestão passada mas também continue durante toda a gestão dele que de tempos em tempos ele venha faça uma coletiva mostre os números que rondam ali essa gestão dele que também é muito importante e também me falo o que vocês acharam da contratação da Suzane para as sereias da vila e quem vocês esperam ver aí nos próximos anúncios das sereias fechou? eu vou ficando por aqui se você não foi por aqui ou se você já me acompanhou algum tempo mais ainda não é inscrito aproveita esse momento para se inscrever no canal eu andei olhando as estatísticas do meu canal esses dias eu percebi que tem muita gente que me acompanha e que ainda não é inscrito vamos dar uma forcinha para o canal crescer cada vez mais para eu continuar trazendo muitos vídeos aqui para vocês com muitas informações dos santos se inscreve no canal ajude o canal a crescer e vamos juntos nessa porque olha eu falo de santos vocês que me acompanham muito provavelmente são todos santistas a grande maioria é santista eu sei que tem torcedores de outro clube que me acompanham aqui também mas a grande maioria é santista então um ajuda o outro vejou? eu vou ficando por aqui um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau